Se eu fosse ele, eu nunca mais falaria comigo, entendeu? Porque eu sou aquele amigo oportunista, você tem algo que eu preciso, eu vou ser seu brother, se não tem, eu vou só te ignorar, foda. Eu não sei como é que as pessoas ainda são minhas amigas. Aí é fuckery, 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 né? Já começamos bem, pra caralho, que felicidade que eu tô. Nossa senhora. Ai meu, eu adoro começar o jogo tomando um, bem no cozinho. Eu tenho que ficar esperto, porque eu acho que vai ter gente aqui em casa, eu falar essas merda aqui, eu saio daqui depois todo em vergonha.